Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje tem bagunça na cozinha! Hoje nós vamos preparar um delicioso taloninho caseiro. Nós vamos precisar de 3 cremes de leite e 1 leite condensado. E um pacotinho de suco, fica a marca o critério dos pais, certo? Vamos lá Júlia, a Júlia vai me ajudar. Nós vamos colocar aqui os 3 cremes de leite. Aqui, pode colocar o leite condensado, tá? E agora nós vamos colocar o que? O leite condensado. Se abriu os ovos, vocês esmatem. A nossa festa, tá cozinhada, tá da citação. E essas 2 cremes, você só pode comer o que foi? Ó, um suco, um suco. Depois com o almoço, aí pode comer, né? E agora nós vamos colocar o suco. Pode colocar tudo, né? Vamos lá? Agora nós vamos colocar. Vamos lá? Vamos bater, certo? Liga aí pra nós, Júlia. E vamos bater mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou pegar uma chichela. O melhor é que... Come, 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 come pra mamãe ficar feliz. Come, 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 tudo está feliz. Na hora do café, no almoço, no jantar. Primeiras minhas mãos eu vou lavar. Come, come, come pra mamãe ficar feliz. Come, 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 tudo está feliz. Na hora do café, no almoço, no jantar. Primeiras minhas mãos eu vou lavar. Come, come, come pra mamãe ficar feliz. Come, 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 tudo está feliz. Três...